Que lindo, ai meu Deus, que lindo, eu vou filmar? Pai, hum? Olha, olha, olha. Ainda me bem da mamãe de todos, ainda me bem da mamãe de todos. Ainda me bem da mamãe de todos, ainda me bem da mamãe de todos. 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 Quem presta menos? Quem destrói a caixa ou quem bate em quem destrói a caixa? Eis a questão. A Sandra. Ainda me bem da mamãe de todos. 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 Ai, que carinho. Ai, que delícia. Ih, gudeu. É invejosa. É invejosa, ciúmeita. Vai, invejosa. Ela me lambeu e me mordeu. Ele também me lambeu. É a coisa mais linda do mundo. Sou mais precioso. Sou mais precioso. Sou mais precioso. Sou mais precioso. Sou mais precioso.